Eu estou aqui na praia e continuo usando máscara. É muito importante que você também use a sua. Seja consciente. Valeu! Meu ambiente está aqui, com álcool, tudo cobertinho. Estou aqui cuidando da frutinha para a imunidade mais forte, melancia, abacaxi e sempre álcool gel na mão para cuidar da saúde. Para o corona não chegar por aqui mais. Como vocês podem estar vendo aqui ó, está tudo ok, distanciamento. As mesinhas aqui ó, 4 metros de distância. Aqui ó, uso de álcool, máscara sempre aqui ó. E você se quiser vir para a praia, pode vir se divertir com a família, mas traga máscara, álcool gel. Tchau! 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 Tchau!